O cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões, 106 milhões, 962 mil de seguidores. Infelizmente boa parte só o é, por ser. Nada estudavam e ficam à mercê das trevas. Quando Jesus estava se despedindo de seus discípulos, pouco antes de ser entregue para a morte na cruz, ele lhes disse que estava vindo o príncipe do mundo, e que esse príncipe nada tinha nele, Jesus. O príncipe a que ele se referia era Satanás. Vários sinais foram dados ao longo dos tempos, do que ocorreria na Terra. Vejamos, em João 16 e 12, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Em Efésios 6 e 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1 João 5 e 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Apocalipse 12, 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à Terra. Apocalipse 20, 2, ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Apocalipse 20, 7, quando terminar em os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Quem é o príncipe deste mundo que Jesus fala? O príncipe das trevas, ou seja, Satanás, é deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe das trevas, que é deste mundo, se aproxima, porém não tem nenhum poder sobre mim, mas ele tem poder sobre vós. João 14 e 30, a dor sofrida no jardim do Getsemane foi causada por um conflito terrível com o grande inimigo do homem. Veja Lucas 22 e 53 Esta é a sua hora e o poder das trevas. Quem são os príncipes das trevas deste século? São espíritos malignos, são chamados nas escrituras de principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, Efésios 6 e 12. São seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais e não em seres humanos. Na doutrina cristã, as hostes espirituais, também conhecidas como hostes da maldade ou hostes do mal, são exércitos de seres comandados pelo diabo no reino do inferno. Onde ficam os principados e potestades? Onde esses demônios dominam as pessoas se sentem enfraquecidas. Por isso que numa guerra espiritual sentimos cansaço físico. Quando falamos em principados e potestades, falamos em seres responsáveis por atormentar cidades, países e continentes. Dominadores e territorialistas. O diabo é chamado de príncipe deste mundo, não porque ele tenha um reino separado de Deus, como os maniqueus imaginavam, mas porque, com a permissão de Deus, ele exerce sua tirania sobre o mundo. O orgulho dos homens e seus vícios lhe dão essa autarquia, assim tornam-se escravos do diabo. O termo, o príncipe deste mundo, foi omitido umas cem vezes, no siríaco, no persa e todo o árabe e em vários dos países primitivos. Talvez porque o povo jamais entenderia como isso procede. Então melhor omitir. Cristo fala aqui de si mesmo, como em João 12, 3. Pois o governante deste mundo está chegando, e agora não tenho mais nada a fazer, mas convencer o mundo de que amo o Pai e fazer o que ele me ordenou. O príncipe deste mundo está chegando, para fazer seu grande ataque. O príncipe deste mundo vem para matar, roubar e destruir, João 10 e 10. Lúcifer foi o primeiro anjo criado pelo Senhor, seu nome significa portador da luz ou portador do conhecimento. Foi o primeiro a receber a sabedoria e amor de Deus. O livro de Gênesis da Bíblia fala sobre a criação do homem e diz que este foi criado do pó da terra, Gênesis 2, 7. No texto Bogomil e Cátaro, Evangelho da Ceia Secreta, Lúcifer era um anjo glorificado, mas houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Lúcifer foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Estabelecendo assim o seu próprio reino e se tornou o Demiurgo, que criou um mundo material e prendeu almas do céu dentro da matéria. Qual era a patente de Lúcifer? Antes de o ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer o qual Deus colocou numa posição de querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes, Efésios 28, 14. Lúcifer era perfeito, sábio, belo e formoso, de vívido resplendor e reluzente, Efésios 28, 15, Efésios 28, 17. Portanto sua rejeição se transformou em roubar a vida e a alegria verdadeira, roubar a saúde, o ânimo, a visão da verdade. Roubar a esperança e a fé. 2 Coríntios 4, 4. Destruir famílias, sonhos, destruir o altar de Deus para erigir o altar Abaal. Destruir o santuário do Senhor, que é o nosso corpo. Orai e vigiai. A palavra de Deus nos orienta, por isso o objetivo é destruí-la. Basta observar a perseguição existente hoje em dia contra a família, os valores morais e éticos. O ataque à infância e gênero. A vida no ventre. E por aí segue. Alegraí-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegraí-vos filipenses 4, 4. Quais são as forças espirituais? As forças energéticas psicológicas são aquelas em que os sentimentos se manifestam, como ciúme, raiva, orgulho, ódio, inveja e falta de senso moral. As forças energéticas espirituais são aquelas que movem um indivíduo a realizar o bem a outras pessoas como compaixão, amor, intuição, etc. Em Efésios 6 e 12 temos, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O que é uma guerra espiritual? É um mundo de desequilíbrio, no qual, entre Deus e Satanás, nesse trágico dualismo que, embora não admitido dogmaticamente, é vivenciado na prática, o homem deve combater as tentações da carne. O que são potestades? São os anjos da sexta hierarquia. São os condutores da ordem sagrada, executam as grandes ações que tocam no governo universal do mundo. O que é um decreto espiritual? Decretos são declarações de fé com autoridade espiritual e geram alinhamento naquilo que se decreta. Fica atado ou acordado na terra, concordado no céu. Deus nos deu o poder de decretar contra o mal. Também de decretar o bem através da bênção, quando o fazemos em seu nome. Por isso ele nos pede para vestir a couraça da justiça, que é um elemento da armadura de Deus, que nos protege na batalha espiritual. A justiça de Deus protege o coração. Ter o coração voltado para a justiça nos fortalece o espírito, dando autoridade. Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Já a autoridade, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que se quer por causa de sua influência pessoal. Os tristes dias atuais. Mateus 24, 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por minha causa, todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. A grande tribulação. Lucas 21 e 17. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 24, porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Lucas 21 e 12. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. E assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Tiago 5, 1. E agora, prestai atenção, vós, os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Talvez esse seja o motivo da construção de bunkers. A doutrina sobre as dores de parto é fundamental para a compreensão das profecias bíblicas. Ela aparece em Jeremias 30, 31, onde o profeta fala sobre a tribulação, o ódio das nações por Israel, a nova aliança e o cuidado continuo de Deus pelo povo judeu. Em seu discurso no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25, Jesus fala sobre as dores de parto e os eventos da grande tribulação. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, alertou, acautelaivos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traí-se a uns aos outros, e uns aos outros se obdiarão. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 3, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nem tudo é tristeza, temos as bem-aventuranças. Em Joel 2 e 28, 32, nos avisa que 8 e, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Oremos então o Salmo 91 diariamente, para limpeza e fortalecimento espiritual. E como grandes guerreiros que somos, não temeremos mal algum, pois Deus estará conosco.